Olá amigos, hoje eu estou aqui com a receita diferente, feita com erva-cidreira. A erva-cidreira tem grandes benefícios para ajudar no sono e combater também a ansiedade, mas tem outros benefícios também. Então, eu resolvi fazer uma receita utilizando erva-cidreira, tá? É erva-cidreira, não mel-capim-cidreira, utilizando gelatina e utilizando a chia. Então, amigos, a erva-cidreira, os benefícios dela são, ela melhora a qualidade do sono, ajuda a combater a gripe, diminui a pressão arterial, combate a ansiedade, melhora a digestão, combate gases intestinais e tem ação antioxidantes. Por ter ação antioxidantes, é que eu gosto de tomar todas as noites uma xícara de erva-cidreira. Mas, ontem, eu limpando o meu pé de erva-cidreira, que está enorme, eu tirei vários galhos e fiquei com pena de jogar tantas folhas fora, folhas saudáveis. Então, eu decidi fazer uma receita diferente usando a erva-cidreira, que nós podemos fazer isso. Então, bora lá! Para fazer essa receita, eu vou utilizar um litro de água. Eu vou pegar a erva-cidreira em molhos. A gente pega, em molhos, gente, é isso aqui assim, ó. Você vai pegar esse tipo aqui assim, ó. Você vai pegar isso aqui, ó. Pegar com as mãos, colocar aqui, ó. Então, são três, ó. Você pega com a mão cheia, tá vendo, ó. São bastante folhas, ó. Tem algumas que, como eu cortei ontem, então, tem algumas que já estão meio que desidratadas. Mas, ó, é isso aqui. Então, como vocês podem ver, ó, deu bastante. E aqui também ainda tem bastante que eu vou botar para desidratar. Agora, nós vamos pegar essas folhas e vamos picotá-las com a tesoura de cozinha, né? Dá várias picotadas nessas folhas. Picotar bastante. Geralmente, quando eu faço meu chá, eu macero, né, o extrato. Eu uso mais ou menos umas seis folhas grandes para fazer o meu chá. E, gente, ó, é um espetáculo para dormir. Então, cortamos bem as folhas, tá? São bastante folhas, né? Vamos cortar bem essas folhas. Aqui também eu cheguei a colocar, ó, um pedacinho da pontinha da erva cidreira. Agora, vamos colocar um litro de água. E vamos levar ao fogo. A erva cidreira verde, ela não é boa para fazer em fusão. Ela não libera o suficiente as substâncias, né, para, no caso, acalmar. Então, eu dou uma fervura, coisa de três minutinhos, tá? Quando começar a ferver, eu deixo ferver por três, três a quatro minutinhos. Para liberar bem o extrato da erva. Então, agora vai para o fogo com essa quantidade de água aqui, para liberar o extrato da erva. Bom, pessoal, abriu o fervor, como vocês podem ver. Nós vamos contar mais ou menos uns três minutinhos. Ó, para que ela libere bem o extrato. Então, ó, abaixa o fogo e conta mais ou menos uns três minutinhos. É isso aqui, para ficar bem apurado o chá para fazer a minha receita. Bom, amigos, com o chá ainda quente, ó, agora eu vou peneirar uma parte desse chá, tá? Peneirar uma parte desse chá e vou diluir a gelatina. Bom, amigos, peneirei uma parte do chá quente e vou diluir os dois pacotinhos de gelatina. Sabor limão, tá bom? Tá, gente? Tem que ser um sabor que se adapte à erva, tá? Então, o melhor é o limão. Então, agora vamos misturar bem isso aqui, até dissolver. Enquanto isso, a outra parte do chá está esfriando. Então, agora é dissolver bem essa gelatina. E depois nós vamos fazer a mistura com uma gelatina que está esfriando. Gelatina não, um outro chá que está esfriando. Aqui é a parte de um chá quente, para dissolver a gelatina. E nós vamos utilizar a outra parte que está esfriando para acrescentar aqui. Então, bem, esse aqui é o processo. Você vai misturar bem até dissolver totalmente a gelatina. Ok? Então, é isso aí. Bom, amigos, o outro chá frio, você vê como que muda a tonalidade dele diferente, né? Então, agora eu vou acrescentar aqui, ó, nesse que ainda está morninho, está quente ainda, né? Uma colher, tá? De chia. Uma colher de sopa. Podendo acrescentar até mais um pouquinho. Uma colher de sopa bem cheia. E vamos acrescentar agora o restante do chá que está frio. Não está gelado, apenas frio. Isso aqui. Isso aqui. Olha só que belezura que vai ficar isso. Esperar esfriar um pouquinho e vou colocar em outros recipientes. Vou apresentar para vocês como que fica essa maravilha dessa gelatina feita com erva cidreira. Bom, amigos, coloquei em vasilhinhas diferente. O indicado para se tomar, mais ou menos, é um copinho daquele de 200 ml, tá? Então, né? Porque é um calmantezinho, tá, gente? Mas a erva cidreira também, além de combater problemas digestivos, suas folhinhas reúnem nutrientes e antioxidantes. Ao consumi-la regularmente, o organismo absorve nutrientes como o ferro, o cálcio, o potássio, o manganês, o magnésio, o fósforo, o cobre, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6 e vitamina C. Então, pessoal, bora lá, vamos esperar, aguardar o resultado dessa delícia, que eu tenho certeza que ficou uma delícia de gelatina. Ok? Agora vai para a geladeira, de um dia para o outro. Bom, amigos, nossa gelatina de erva cidreira prontinha. E fica simplesmente uma delícia. Essa gelatina vai ajudar na qualidade do sono, vai ajudar no combate da gripe, diminuir também a pressão arterial, combater ansiedade, melhorar a digestão, gases intestinais e tem ação antioxidantes. Então, é uma gelatina que é excelente para a parte do estômago, para limpar, para purificar a parte estomacal e também agindo na parte da ansiedade. Então, pessoal, vale a pena conferir essa receita e fazer essa gelatina que é feita com a erva cidreira. Ficando um sabor maravilhoso, que predomina o limão. O limão com a erva cidreira teve uma combinação perfeita. Eu ainda coloquei a chia, que também é tudo de bom, atuando na parte óssea e na parte muscular. Então, essa gelatina vai ajudar todo o nosso organismo, tanto na parte da purificação do organismo, tanto na parte também de dores, tá? Pois é, ansiedade causa dores. E essa gelatina é tudo de bom para atuar no processo de ansiedade, eliminando dores e cansaços e também atuando na parte de prevenção de gripes e resfriados e outras patologias. Então, pessoal, bora lá fazer essa receita de erva cidreira, que é uma gelatina e fica simplesmente uma delícia. Vale a pena conferir essa receita. Beijo no coração de todos. Começando o ano com a purificação do organismo e da mente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.